Salve salve aqui quem fala é o Muka trazendo pra você minha opinião a respeito do Gran Turismo 7 eu esperei baixar um pouco a poeira pra me trazer esse vídeo aqui pra gente evitar o pessoal que é de fora do canal que vem só pra criar confusão tá? Pra quem não sabe eu joguei mais Gran Turismo do que o Forza Motorsport só que eu optei pelo Forza Motorsport pelo fato do Forza ser um jogo focado mais no controle e o Gran Turismo optou pra ser um jogo mais focado pra quem joga no volante pra quem acabou de sair da caverna Gran Turismo 7 é o novo título da franquia de simuladores da Playstation que vai ser lançado no Playstation 5 por enquanto a gente não tem nenhuma data de lançamento confirmada até porque o Playstation 5 também não confirmou a sua data de lançamento que vai ser esse ano né? então provavelmente o Gran Turismo 7 pode ser lançado bem depois talvez até no ano que vem se algum entusiasta assistiu o trailer do game dá pra gente ver um clássico da Porsche o Porsche 917K o trailer também deu destaque para um circuito clássico do Gran Turismo que é Trial Mountain no inglês é muito bom tá? esse circuito é um circuito fictício do jogo tá? é um circuito clássico do Gran Turismo assim como o Forza Motorsport 7 ele deu ênfase para Maple Valley que é outro circuito clássico que eu joguei muito no Forza Motorsport 4 e veio para o Forza Motorsport 7 os fãs da franquia tanto do Forza Motorsport quanto do Gran Turismo gostam quando vem um circuito clássico que marcou a sua infância em questão de qualidade gráfico tá absurda eu já achava a qualidade gráfico do Gran Turismo Sport melhor do que a do Forza Motorsport 7 em questão de detalhes o Gran Turismo 7 tá perfeito sombra, reflexo, tudo graças à nova geração de consoles pra gente que já tá cansado de ver o trailer né já dá pra gente ter uma ideia de algumas informações que o desenvolvedor disponibilizou pra gente lembrando que o desenvolvedor do Gran Turismo ele está desde o primeiro e até o Gran Turismo 7 isso é muito bom só da gente ver esse menu clássico já dá pra gente ter uma ideia que o jogo vai ter um modo campanha muito maior do que o Gran Turismo Sport que o pessoal achava que o Gran Turismo Sport era só pegar o jogo e ir pro modo online eu estou no Discord de alguns jogadores do Gran Turismo Sport e o que eu vi o pessoal reclamar bastante era que o Gran Turismo Sport não tinha um modo campanha muito grande sabe não era um modo campanha muito empolgante se a gente for comparar com os Gran Turismos clássicos e olhando esse novo Gran Turismo, Gran Turismo 7 já dá pra gente ver nesse menu que a gente vai ter um modo campanha muito maior e isso foi prometido pelos desenvolvedores então vai ser muito bom pra galera que gosta de fazer o modo campanha dá pra gente ter aquela pegada do Gran Turismo clássico da gente ficar buscando na loja, carros usados, mecânico, participando dos eventos, tirando habilitação isso é muito bom pra quem não sabe esse menu em formato de mapa ele representa a interface clássica do Gran Turismo a gente pode encontrar esse menu, se eu não me engano, no Gran Turismo 2 e Gran Turismo 4 me corrija aí se eu estiver errado nos comentários em relação a apresentação de jogo a gente não pode reclamar de nada aqui eles mostraram até muita coisa, mais do que eu esperava um gráfico assim que se a gente observar essas novas plataformas e comparar com o desempenho de computador meu Deus do céu, a gente assusta se for comparar preço ainda pra gente ter um desempenho desse aqui de gráficos e jogabilidades tá perfeito, uma apresentação assim que destruiu a apresentação do projeto de casa que a gente não entendeu nada eu confesso que deu até vontade de comprar um Playstation pra jogar depois de ter visto esse menu aqui a apresentação do carro sempre fluida se a gente for comparar com o Fosamotor Sport 7 quando você vai selecionar um carro demora bastante lógico que aqui a gente está falando de outra plataforma a gente está vendo que está bem fluido tem a apresentação da oficina também onde a gente tem várias opções de configuração de carro desde uma configuração mais básica até o extremo mesmo de um carro de corrida provavelmente não dá pra gente ver muita coisa depois de ter visto esse menu aqui eu acredito que o Fosamotor Sport 8 deveria trazer algumas características dos seus jogos mais antigos que nem Fosamotor Sport 4 Fosamotor Sport 3 que nem o Gran Turismo está trazendo esse menu aqui que é um menu clássico isso é muito bom dá pra gente ver que o jogo tem uma expansão parece que o jogo é grande mesmo você está em uma cidade parece que é um mundo aberto dá pra você sair de um lugar pro outro não é um menu aquela coisa que fica na sua cara aqui dá pra você ver que você tem um espaço muito grande muita opção de coisas pra você fazer isso é muito bom, cara hoje um jogo de corrida ele não é só aquela coisa pra você entrar e fazer uma corrida você tem que ter outras opções de coisas pra você fazer assim como tem em outros jogos como opções de customização de personagens aqui você tem de jogo opções de, por exemplo aperfeiçoar uma arma aqui você tem a opção de aperfeiçoar o seu carro então você tem que ter mais opções não só aquela coisa enxuta porque isso acaba enjoando muito rápido outra coisa que eu percebi aqui que é até um cutucão aí na galera pra ficar esperta principalmente jogadores casuais meu canal é pra jogador casual eu tô vendo que está dando muita ênfase pra câmera interna ou seja é um jogo assim que ele sempre foi da galera que joga no volante a gente que jogava o Gran Turismo pelo menos eu no controle é a galera mais atrevida mas eu conheço jogadores aí da comunidade do Gran Turismo Esporte que fala que o Gran Turismo é roubado pra quem joga no volante comparado com quem joga no controle se a gente observar aqui o destaque do vídeo inteiro é pra câmera interna essa câmera aqui não é enjoativa não é aquela coisa cinza aquela coisa escura mas isso remete àquele fato do jogo ser focado pra quem joga no volante talvez mano esse mapa é top demais ele dá vontade de comprar o jogo só pra jogar nesse mapa aqui eu acho que faltou uma gameplay com a câmera externa tá mas se for aquela mesma física do Gran Turismo Esporte talvez a câmera externa não vai ser a melhor opção eu acho uma pena isso porque a gente tem um novo controle do Playstation 5 que tem uma profundidade tem uma sensibilidade muito boa eu espero que no decorrer do tempo traga alguns vídeos aí com a câmera externa pra gente ver como é que vai ser a sensibilidade dá uma ênfase aí pra esse novo controle do Playstation pra gente ver se a gente vai ter uma experiência assim como é no Forza Motorsport pra quem nunca jogou cara no Forza Motorsport ou Forza Horizon no controle cara é uma experiência muito boa você tem um feedback muito bom no controle e esse novo controle do Playstation ele tá com um feedback assim muito muito bom eu estava vendo alguns reviews aí do pessoal que tem mais acesso aos desenvolvedores e a galera falou que os gatilhos tem mais profundidade tá melhor pra a pegada do jogo você sentir tudo ali o que tá rolando então eu acho que no novo Gran Turismo deveria explorar o que a gente tem de melhor nesse novo controle do Playstation tá se ficar de lado o controle do Playstation no Gran Turismo 7 cara isso aí vai ser muito chato principalmente para jogadores que não tem condições de comprar um volante baseado nas informações de jogadores casuais e se você já jogou o Gran Turismo Esporte deixe aí nos comentários se você já jogou com a câmera externa o que você sentiu a sua experiência jogando na câmera externa eu conheço vários jogadores que jogam o Gran Turismo Esporte e para quem gosta de jogar com a câmera externa o pessoal fala que não é muito orgânico tá mas isso né mesmo eu gostando de jogar com a câmera externa isso não me impediria de comprar o Gran Turismo 7 eu acho que eu ia me adaptar eu acho que a gente pode jogar e se adaptar ao jogo tirar um pouco esse paradigma de não gostar do jogo e tentar se adaptar com ele porque esse jogo tá perfeito eu compraria sem dúvidas nenhuma se eu tivesse condições de comprar um Xbox One X e um Playstation 5 com certeza ia ter Gran Turismo 7 aqui no canal beleza eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.